Muito bem pessoal, mais um FDC Responde aqui no Falando de Carro, então já se inscreva no canal, já deixe seu like que eu vou responder para vocês agora as últimas perguntas que vocês mandaram aqui no canal. Primeira pergunta vem do Alan Aguiar e ele pergunta para a gente o que o Falando de Carro acha melhor, o Kwid, o Uno ou o carro? Bom, desses três, o mais antigo aí é o Uno, é um carro que já está precisando de uma geração nova, a Fiat só fez alguns facelifts, atualizações de motores, mas ainda é um carro antigo. O Kwid é um novo subcompacto do momento, é um modelo muito pequeno, com motorização também apenas 1.0, e a gente tem o K, que acabou de passar por uma reformulação, o carro ganhou melhorias estruturais, ganhou mais refinamento, justamente para ter mais atenção do mercado. Comparado aos três aí, como eu disse, o Uno é o mais antigo de todos, em termos de porte e tamanho, eu acho que ele chega mais perto do K do que o Kwid, o Kwid é um carro menor, eu acho que desses três eu deixaria, acho que o K em primeiro lugar, eu acho que é uma opção, custo-benefício mais interessante, primeiro pelo porte do carro, uma atualização recente agora, com melhorias estruturais, justamente para dar mais segurança. O Kwid é um carro novo, porém é um carro muito pequeno, é um carro apertado, que tem alguns problemas aí de vibrações, a gente já andou no carro, inclusive a gente contou isso, e o Uno por ser o carro mais antigo de todos. Mas se a gente for falar aí de custo-benefício de manutenção, por exemplo, a gente sabe que Fiat sempre ganha nesse quesito, é um carro muito mais barato de você manter do que os demais modelos, por exemplo. A segunda pergunta vem do Adriano Campos, e ele mais ou menos pergunta para a gente, como é ter um i8 no Brasil, enfim, a sua viabilidade no Brasil, como é ter o carro, coisas do gênero, a pergunta é bem grande, por isso que ela está aqui. Eu tive a oportunidade de andar uma vez só no BMW i8, durante o lançamento do M2, foi em pista na Fazenda Capoava, aqui no interior de São Paulo. Lá eu notei algumas coisas. Primeiro, eu acho que realmente você tem que ser jovem para você ter um carro desse, principalmente por conta de toda a sua carroceria, sua plataforma feita em fibra de carbono, aonde você tem o assoalho muito alto aqui na altura das portas. Então você tem que fazer praticamente uma manobra aí, para você poder entrar no carro. Pessoas mais gordas, vamos dizer assim, sofrem um pouco realmente, o i8 é um carro muito jovem, uma proposta esportiva muito aguçada. Outro ponto também que eu notei bastante no i8, é o fato da coluna A, ela ter uma inclinação tão diferente do normal, que você tem muitos pontos cegos com o carro. Então é outro ponto que, principalmente na cidade, vai te exigir ainda mais atenção. Em relação a quebra-modos, como ele mencionou, é um carro muito baixo, raspa mesmo, a gente está falando de um carro esportivo, a gente está falando de Brasil, principalmente em São Paulo, com muitos buracos, muitas valetas, exige que você tenha paciência com o carro, o que as outras pessoas não vai ter paciência com você. Então às vezes você precisa entrar num ângulo melhor, numa valeta, enfim, alguma coisa para não raspar principalmente a frente do carro. E a gente sabe, as pessoas não têm paciência com a gente tendo cuidado com os carros. É um carro que você pode ter no Brasil, enfim, está à venda, porque você pode ter. Mas é um carro que te exige muita atenção e principalmente paciência. O Ronald Souza perguntou para a gente por que algumas montadoras costumam oferecer opcionais e outras montadoras não oferecem opcionais, como Toyota e Honda, por exemplo. Isso varia de acordo com cada filosofia de montadora, é meio nítido isso. Como vocês podem reparar, as versões... carros japoneses praticamente não têm opcionais. Você não tem opcionais em modelos da Honda, você não tem opcionais em modelos da Toyota, não há opcionais também na Nissan, justamente porque é da filosofia da marca. Tem apenas uma versão e cada versão tem o seu conteúdo de itens. Montadoras europeias, geralmente, você pode customizar praticamente o carro da forma que você quiser. E isso, que aqui no Brasil, é muito menos comparado à Europa, por exemplo, que lá realmente você pode montar o carro do jeito que você quiser. Aqui no Brasil, quem mais pratica esse uso de opcionais aqui, Fiat e a Volkswagen. A Volkswagen notou que realmente isso é um ponto que prejudica a revenda do carro aqui no Brasil, principalmente. Inclusive, eles andaram reduzindo conteúdo de opcionais em muitos modelos. Praticamente, Up não existe mais opcionais. E agora o Fox não tem opcionais, eles são vendidos em versões únicas. Justamente que é para melhorar um pouco na parte da revenda. Porque a gente sabe que... vamos supor um Golf. A gente sabe que venderam 100 pacotes, aliás, em primeiro momento. Depois venderam pacotes premium, pacote exclusivo, enfim, teto solar, com farol de xenon, sem farol de xenon. Agora com os faróis de LED, né? Nas linhas 2018 e 2019. Mas o fato é que os europeus gostam dessa parte de customização. Lá na Europa, por exemplo, você pode comprar um Golf Standard, manual, com ACC, com teto solar. Enfim, coisa que aqui no Brasil você só pode comprar em versões mais caras. Isso é tradicional de cada montadora. Agora vocês podem ver que, por exemplo, as marcas americanas hoje também não praticam mais isso. Hoje a GM e Ford você compra um carro com pacotes únicos, sem opcionais. Então eu acho que ficou bem claro, né? Na Europa você tem esses pontos e aqui no Brasil você sofre com essa transição. Algumas montadoras tem essa parte de opcionais e outras montadoras não. É filosofia de cada marca. Prejudica um pouco na revenda, mas ao mesmo tempo você pode customizar o carro do jeito que você quiser. Existem dois pontos. O lado que você pode montar o carro exatamente do jeito que você quer. E o ponto negativo é que na revenda fica mais chato, porque quem vai buscar um carro usado já quer buscar os carros mais completos. E quem comprou um carro mais standard sofre com a parte da revenda. Ou também o cara que comprou aquele carro mais completo e quer revender agora, ele praticamente perde todo esse dinheiro que ele gastou com os opcionais, porque a pessoa simplesmente quer pagar a tabela FIP que a gente chama. Então isso prejudica. Tem lados bons e lados ruins. Tudo depende aí do que você prioriza no momento. Se você não faz questão da revenda e quer equipar o carro do jeito que você quer, é muito bom. Agora, se você vai se preocupar com revenda, ponto aí a você ficar mais de olho. Se você prefere comprar o carro sem opcionais, ou se você prefere comprar uma marca que não vende opcionais. Ele também pergunta sobre a futura geração do Corolla, se a gente já tem alguma novidade. Bom, a gente sabe que o Corolla já está meio que sendo testado no Brasil. Já flagraram algumas versões do modelo hatch andando aqui. Especulam-se até que seja híbrida, mas nada disso ainda foi confirmado. Apenas a carroceria do Corolla hatch andando pela estrada dos imigrantes durante a noite. É muito perto da fábrica da Toyota aqui em São Paulo. Então a gente ainda não tem noção do que vai ser vendido. A gente só sabe que a plataforma tem NGA, a mesma do Prius e também a mesma do CHR. Como eu comentei no vídeo anterior, a expectativa é que a Toyota comercialize e vendam os três carros aqui. Já que você iria economizar no custo de produção. Já que ambos usam a mesma plataforma, iria baratear o custo de produção desse carro. Mas até o momento a gente não tem nada confirmado sobre ano de lançamento ou coisas do gênero. A gente aqui pode chutar, falando de carro, a gente pode chutar que esse modelo vem aí por volta de 2019 e 2020. Já que o facelift do Corolla aconteceu no ano passado. Então vamos esperar mais dois anos e meio de venda, para aí sim começar as novas gerações a aparecerem mesmo. O Dudu Kaon pergunta para a gente se compensa um Focus SE 2016 ou um Cruze LT 2014. Ambos hatch e ele reforça aí que o Cruze é o facelift, aquele que ganhou um DRL na parte inferior. Olha, tudo depende muito de uma coisa, conservação. Às vezes você pode até achar que o Cruze é um carro melhor, porém ele está com uma condição de conservação inferior ao Focus. Do outro lado, o Focus é mais recente, é um carro 2016. Então ele tem dois anos a menos de uso. Tecnicamente é um carro mais novo, praticamente só com três anos, né? Nós estamos em 2018. Mais uma vez, o que realmente você tem que analisar é conservação do carro. Porque isso vai variar muito de um modelo para outro. Então é muito importante que você analise quem fez as melhores revisões, se houve revisões feitas em concessionária, estado de conservação do carro. Até o estilo do dono. Às vezes a pessoa pode cuidar mais ou menos de um carro. É muito importante você ver isso. Mas tecnicamente, se a gente parar para analisar, o Focus é um carro mais recente. É uma geração mais nova comparada a esse Cruze, que o Cruze já recebeu uma nova geração. Então se a gente for parar para analisar por modelos, o Focus é um carro mais completo, um carro mais novo. Ambos são versões intermediárias, tanto o SE do Focus quanto o LT do Cruze. Então você tem que analisar bem, faça a test drive e também confira esses detalhes. É muito difícil a gente falar para você escolher um carro, sendo que você pode andar nele e depois não gostar. Mas se a gente for parar para analisar de modo geral, o Focus é um carro mais novo. O Rosivan pergunta para a gente se o Falando de Carro já participou de algum evento fora do Brasil. Apenas uma vez o Falando de Carro saiu do Brasil para fazer um evento. Foi a prévia do Chevrolet Equinox durante o Salão de Buenos Aires. O Chevrolet convidou a gente para acompanhar esse evento e também acompanhar o Salão de Buenos Aires. Foi a primeira vez que o Falando de Carro saiu do Brasil. E a gente espera que apareçam outras oportunidades para a gente acompanhar o mercado de fora, principalmente o mercado europeu. Eu tenho muita curiosidade de fazer algum salão europeu, mas ainda não surgiu essa oportunidade. Então, quem sabe um dia, mas até o momento, apenas essa prévia do Chevrolet Equinox foi a única vez que o Falando de Carro saiu do Brasil. Se você está gostando desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal. E se você tem alguma pergunta para a gente, coloque a hashtag aqui, FDC Responde, que no próximo vídeo a gente vai responder a sua pergunta também. O Enzo Rocha pergunta para a gente se vale a pena comprar um Golf 1.4 com 70 mil quilômetros, ou comprar o novo Polo 1.0 Highline, a versão topo de linha 200 TSI. Bom, primeiro que esse Golf está bem rodado. Se a gente for pôr aí que ele seja de 2014, são quatro anos, ele rodou praticamente 20 mil quilômetros por ano. É um carro que rodou muito mesmo. Tudo depende do estado de conservação do carro, mas é um carro que rodou muito. É mais que a média normal, que a gente sabe que aqui no Brasil a média são de 10 mil quilômetros por ano. Ele praticamente rodou o dobro. O Polo, por outro lado, é um carro novo, recente, zero quilômetro. Então, tudo vai depender. Se você preza muito por acabamento e esse Golf está muito bem conservado, não tem o que comparar. A gente está falando de porta, soft touch, console, uma plataforma maior. É o MQB normal. O Polo é uma MQB a zero. É uma versão diminuída, menor, da MQB que a gente conhece. No Golf você tem aí esse conforto. E no Polo você tem as novas tecnologias da Volkswagen. Tudo depende da versão desse Golf. Você não comentou se ele tem ar digital, por exemplo, teto solar, faróis em xenon. Se nada disso tem nesse Golf. Um Polo Highline você já tem ar digital. Você já tem DRL, por exemplo. Dependendo da versão Active Display, se você for comprar com opcionais. Hoje tem o sistema de som bits também. Eu acho que no geral, pelo fato principalmente desse Golf ser muito rodado, eu particularmente iria num Polo. Tudo bem, a gente está falando de um carro milho, um carro inferior, mas eu acredito que seja mais confiável depois, na hora da manutenção. Porque um Golf com 70 mil quilômetros, dependendo da situação do carro, você já vai precisar fazer algumas certas revisões no modelo. Você tem que analisar a suspensão do carro, se está em ordem. Os pneus é fácil de olhar, mas enfim, a motorização. Dependendo se for DSG, tem que ver a parte do câmbio, que a gente sabe que esse câmbio em altas temperaturas sofre um pouco. E aí houveram trocas, aquele recall branco que a gente chama, que dependendo do carro, a pessoa levava no concessionário e havia troca do câmbio. Então é muito importante analisar o estado desse Golf. Mas no geral, eu particularmente iria de Polo zero quilômetro. Thor de HW. Nem sei se é assim que pronuncia esse nome, mas beleza. Perguntou pra gente se por acaso o Arthel vai vir pro Brasil. Bom, essa é uma pergunta que está meio difícil de responder. A gente sabe que o CC saiu de linha, era Passat CC, depois virou CC e hoje o modelo não é mais vendido no mercado. E o Arthel, ele é um modelo superior ao Passat. A Volkswagen está passando por um momento de transição. O Passat agora é vendido em versão única e o Arthel, tecnicamente, ficaria superior. O Arthel, se chegasse ao Brasil, seria um sedã aí por volta dos 200 mil reais. A questão é, a Volkswagen deve pensar muito na questão de comercializar o carro, principalmente por conta do preço. A gente sabe que muita gente não compra o Passat, justamente porque é um Volkswagen de 180 mil reais. As pessoas têm esse preconceito pelo seguinte fato. Por 150 você compra uma 320, por 170 você compra uma 680, enfim, você pode comprar um Audi A4, enquanto a Volkswagen vende um Passat, um Volkswagen, uma marca generalista, vamos dizer assim, é uma marca premium. Tem aquelas pessoas que se a gente pensar por um lado mais racional, você tem um carro com controle de ajuste de suspensão, coisa que nenhum carro dessa categoria tem, enfim, faróis em LED, uma série de coisas que os outros modelos praticamente não têm. Painel TFT, por exemplo, agora, central multimídia com função de gestos, nada que os concorrentes tenham. Mas você está numa marca premium. O mesmo acontece com o Arthel. A Volkswagen deve pensar muito nisso justamente por conta da marca. Não é um carro ruim, muito pelo contrário, é um carro totalmente novo, plataforma que a Porsche usa e que a Audi também usa, mas a gente está falando de um carro Volkswagen. Fica um pouco difícil, principalmente por esse ponto. Houveram especulações que a Volkswagen traria o Arthel para cá quando tirasse o Passat. O Lucas Oliver pergunta para a gente se vale a pena hoje comprar um hatch médio no Brasil. A questão é que hoje os SUVs compactos têm dominado essa faixa de preço. Eu, particularmente, gosto muito de carros normais, hatch, sedã. Não sou tão fãs de SUV, principalmente por conta da estabilidade do carro. Eles têm um pouco mais de conforto, mas eu acho que para quem gosta de guiar mais, ter uma precisão melhor de condução, nada como um carro mais baixo. Sabe que no Brasil essa estatística é baixa. Pessoas que gostam de carros mais baixos, as pessoas gostam mais de SUV, a aparência de um carro maior, muita lata. Então, se você for pensar em revenda, hoje os hatches médios perderam muita credibilidade. O valor de revenda é muito inferior. A Volkswagen foi prejudicando o Golf, né? Ele veio com freio de mão eletrônico, veio com suspensão independente, aí deixou de ser independente, deixou de ter freio de mão eletrônico. Hoje as versões nacionais têm menos itens. Então o Golf foi um carro que foi perdendo espaço justamente por conta dos SUVs compactos. O Focus é outro modelo que também, com a chegada desses SUVs compactos, praticamente foi um dos primeiros a assumir o mercado. O Cruze é um ainda que batalha por um espaço, a gente vê um pouco mais do carro na rua. O fato é, com a chegada dos SUVs compactos, os hatches médios perderam volume de vendas. E eles desceram para esses compactos premiums agora, como o Yaris, como também o novo Polo, como o Argo, enfim. Esses novos modelos têm ganhado mais atenção justamente por ser um pouco mais barato e oferecer praticamente os mesmos itens de série que esses hatches médios possuem hoje. Se você for pensar em mercado, se vale a pena comprar um hatch médio hoje, eu vou dizer que não, justamente porque na hora de revender ele vai ter o mesmo preço de um Creta, de um Kicks, de um HR-V, e as pessoas vão preferir esses carros do que um hatch médio, que tem perdido muito mercado de um tempo para cá. Pergunta por que o Gol perdeu as versões mais caras, como a Highline. É bem simples essa resposta. Por conta da chegada do novo Polo, que é um modelo que parte de R$ 59 mil, o Gol teria preços muito parecidos. Se você mantesse um Gol Highline ainda com acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, bancos em vinil, enfim, tudo isso, ele passaria dos R$ 60 mil. E as pessoas já não iriam comprar dessa forma porque é o preço do Polo. Então a pessoa compraria um Polo, justamente por ser um carro de um segmento superior, e deixaria de comprar o Gol. Então a Volkswagen simplesmente enxugou as versões, e eles colocaram tudo o que acharam de mais importante no novo Gol 2019, que é apenas na versão Trend. É basicamente isso. A conta é simples. O Gol ia ficar muito caro, com essas versões mais completas, e atrapalhariam as vendas do Polo. A Volkswagen quer vender Polo no Brasil, é fato isso. É uma plataforma cara, então eles tiveram que reduzir algumas versões, justamente para dar atenção e melhorar o mix de venda do Polo. Basicamente é isso. Com a chegada do Polo, alguns modelos tiveram que ter menos versões, como o Gol e também o Fox. Pessoal, esse daqui foi mais um FDC Responde, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente contou aqui algumas perguntas de vocês, respondemos elas, e eu espero que tenha ajudado as dúvidas. E não se esqueça, se você tem alguma dúvida, quer mandar aqui para o Falando de Carro, coloque a hashtag FDC Responde, que a gente vai responder aqui nos próximos vídeos. Então se inscrevam no canal, deixe seu like, e até o próximo vídeo, aqui do Falando de Carro.